Oi gente, hoje eu vim aqui com mais uma tag e é uma tag muito legal que eu vim gravar hoje pra vocês que é a tag dos 10 segundos que muita gente tá fazendo e eu acho essa tag muito legal, eu tô adorando assistir porque é muito engraçado se alguém não conhece ainda, você tem que fazer uma maquiagem e ela foi dividida em 5 etapas e você tem que fazer cada uma dessas 5 etapas em 10 segundos ou seja, é muito difícil, mas também é muito engraçado, é muito legal bom, então eu vim gravar hoje pra vocês e... ai meu Deus, ai ai ai, vamos começar então bom, a primeira coisa é aplicar base líquida por todo o rosto de forma uniforme e com acabamento impecável gente, ignorem minha voz que eu estou ficando gripada e eu tô com voz de gripe, então tipo, tá muito irritante por favor, desculpa, ignorem tá, vou colocar aqui 10 segundos eu não sei se eu vou conseguir deixar o tempo no vídeo eu vou tentar, mas eu vou deixar aqui pra colocar o alarme quando acabar o tempo gente, pra vocês terem uma ideia eu tô sem espelho tipo, tem um espelhinho do lado da máquina mas é muito pequeno porque o meu grandão eu tinha apenas um espelho grande de... que se move tipo, que sai do lugar que os outros são todos presos na parede e ele quebrou fiz o favor de deixar ele cair bom, então eu já coloquei base não, peraí, deixa eu arrumar esse espelho ligar o cronômetro um, dois e vai ai, ai, ai ai, ai deixa eu ir pra mim, meu nossa, gente tem um monte de coisa aqui em cima eu não posso editar essa parte, tá então, tipo, vou deixar vocês vendo como está acontecendo em tempo real gente do céu tem um negócio aqui em cima cheio de base que eu não espelhei ai meu Deus, tá próximo é, peraí passar corretivo cobrindo olheiras, manchinhas e possíveis espinhos tá legal vamos lá, então sujei meu celular de base tá já vou abrir o corretivo tá, nossa, tá tá muito mal espalhado isso daqui vai, um, dois e já olha nossa, foi muito desse lado nossa muito dos dois espalhe isso quase que eu fiquei corretivo no meu olho ai, já isso tá muito ruim acho que esse é o pior vídeo que, tipo, de todos que eu vi o meu vai ser o pior ai, meu Deus tá cheio de corretivo aqui próximo passar pro compacto fazer contorno e passar blush e se conseguir o iluminador será bem-vindo tá legal, né eu acho meio difícil conseguir passar o iluminador mas tudo bem deixa eu pegar as coisinhas aqui eu vou passar tudo com o pincel de blush não vai dar tempo de ficar trocando de pincel não eu vou usar a mesma palheta que é mais fácil de pegar ai, vamos lá deixa eu me localizar tá bom, vai um, dois, três e já ai, é ruim passar com o pincel de blush tá, agora o blush tem que fazer o contorno primeiro ah, meu tempo que eu levanto ah, tá bom que eu ia conseguir passar o iluminador só que nunca ah, esse é mais difícil fazer delineado o gatinho perfeito nem com todo o tempo do mundo eu consigo fazer perfeito imagine com 10 segundos cadê o meu? ah, tá no show vai ai, que horror não é muito difícil passar sabendo que você não tem tempo ai, vai entrar corretivo no meu gente, ó só vou passar o dedo aqui porque senão vai entrar no meu olho tá ai, ai, ai pé ia entrar no meu olho por isso que eu passei o dedo ai, entrou no meu olho inteligente nossa, que inteligência ai, eu não tô quebrando as regras tá, gente porque eu vou ficar cega se não tirar se eu tô quebrando ai acho que eu ai eu acredito borrei mais agora ai, isso dá um horror tá agora o último aplicar batom vermelho de preferência opaco contornando perfeitamente o desenho natural dos lábios ok, gente eu acho que o batom mais opaco que eu tenho é esse aqui então vai ter que ser assim e vai nossa 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 ai, não acredito nossa arredente ai, gente isso daqui ficou um desastre ai ai, meu Deus tá muito horrível bom, gente espero que vocês tenham gostado então é se vocês mesmo que vocês não gravem o vídeo eu convido vocês pra fazer convido não, né porque não foi o que? mas tipo, façam lá essa tag porque é muito legal tipo, mesmo que você for fazer sozinha na sua casa sei lá, faz com alguma amiga é muito engraçado isso daqui tá muito feio bom, gente então espero que vocês tenham gostado do vídeo porque eu acho que vocês perceberam que esse vídeo ficou muito legal de fazer, né com certeza eu vou assistir todos os outros vídeos desse que eu encontrar porque agora eu vou poder comparar as pessoas comigo ai, esse vídeo é muito legal eu quero dar parabéns pra Camila pela criatividade e é isso então, gente até o próximo vídeo um beijo e tchau